Fala galera, hoje faremos diferente, pois eu vou te contar duas histórias de terror e o final será surpreendente, porque o Melado vai cantar, porque essas são as histórias de terror do filme Devil's Tale, e eu sou a F, o Enfeiamento Facial, então vamos recapitular. Nossa primeira história do dia começa bem peculiar, porque vemos uma estação de trem e vemos um velho muito velho perguntando quando sairia o próximo trem, pois ele já estava esperando há 30 minutos e Jessica diz que logo chegaria o próximo, mas ela não dá muita atenção para ele, mas ela percebe que ele estava mais para lá do que para cá, porque ele já estava com dificuldade para andar e respirar, então ela diz que entraria em contato com a central e nisso o velho vai esperar no banco da estação. Quando ele chega, tem uma mãe com seu pequeno Meketreff esperando, e o velho percebe que ele estava brincando com seu boneco e começa a olhar seu caderno com várias anotações esquisitas, mas o jovem Meketreff não entende nada e só queria brincar, o problema é que a mãe olha para ele e acha que não tem nada de mais, mas no seu braço tinha uma tatuagem muito esquisita e ele estava com uma bolsa de uma penitenciária, então provavelmente ele deve ter passado a vida toda preso e pode ser um cara muito perigoso. Então ela levanta e mete o pé, e o velho fica esperando muito tempo e quando percebe, já acabou anoitecendo, então ele levanta para comprar alguma coisa na máquina automática, mas quando ele coloca seu dinheiro, o lanche fica preso e ele começa a escutar coisas como se um cachorro estivesse atrás dele, e quando ele vai olhar o lanche, parecia um pedaço de carne porque alguma coisa estava acontecendo, e tu nada parece um casal que acabou de sair do escurinho, e não me pergunto o que eles estavam fazendo ali, mas aparentemente estavam muito felizes, e ele começa a lembrar do passado quando era mais jovem e tinha um cachorro que ficava na fazenda, mas ele gostava de comer os animais, então era muito perigoso, e as luzes começam a piscar, e ele começa a escutar como se aquele cachorro estivesse chegando perto dele, e no desespero, ele corre para o banheiro e começa a jogar água no rosto, porque algo estava para acontecer, e quando ele deixa cair seu caderno no chão, tudo estava sujo de melado, e ele não sabia de onde aquilo veio, mas eu sei porque isso é conhecido como esquizofrenia, e quando ele se esconde no banheiro, ele quer dar uma de curioso, e quer olhar por baixo da cabine, e o cachorro estava esperando por ele, porque ele é o cachorro canela fina, e agora vamos entender que esse velho não é tão inocente assim, pois quando ele era mais novo, estava vivendo na sua fazenda, e uma jovem muito bonita estava passando pelo lugar, mas como ela não queria nada com ele, ele vai para cima com raiva, e nesse momento você achou que ele queria fazer besteira, e realmente ele queria, mas não da forma que você está pensando, pois ele começa a comê-la, mas da forma literal, porque ele queria carne, e ao mesmo tempo Jessica está trabalhando, quando recebe uma ligação da central, falando que deu problema no último trem, então provavelmente só teria um no dia seguinte, e então ela sai para avisar o velho, mas ele não estava ali, e ela encontra uma foto no chão dele quando era mais novo, e vai até o banheiro para avisar, mas ele estava se tremendo no chão todo, e ela não sabe o que fazer, e pede ajuda, mas aparentemente ele já tinha dado uma falecida de leve, o problema é que ela chega perto para escutar sua respiração, mas acho que ela caiu no golpe, porque o jantar está servido, e essa foi nossa primeira história do dia, e sei que foi bem tranquila, então deixa seu like da humildade, e se inscreve se for novo, porque aqui tudo pode piorar, agora vamos continuar, nossa segunda história começa calma, pois uma mulher está no hospital com seu pai, que estava muito doente, pois ele teve um ataque cardíaco, e por não ter muito dinheiro, eles precisaram escolher um lugar mais humilde, e a enfermeira aparece para dar medicação, mas ela não fala nada com Lucy, e ela acha que a mulher era surda, mas ela diz que só veio fazer o trabalho dela, e só poderia falar com ela se fosse realmente algo útil, e ela sai da sala toda se requebrando, Lucy vê que ela esqueceu uma vasilha, e vai até a recepção para entregar, mas algo estranho acontecia naquele lugar, e ela diz que seu pai estava no quarto 11 do Sr. Mor, mas ela diz que o nome do seu pai na verdade era Jack, e a enfermeira que aparentemente não estava bem, começa a dizer que ele estava no quarto do Mor, e logo coisas estranhas começaram a acontecer, e Lucy não entende nada, e ela pega um bisturi, e diz que ela só poderia ser chamada quando realmente precisasse de algo, porque ela estava muito ocupada, e nesse tempo ela só estava fazendo a unha, então você que reclama do SUS, é porque não conheceu esse lugar, pelo menos lá você ainda consegue uma camisa pequena de graça, Lucy volta para o quarto para garantir que tudo estivesse bem com seu pai, ainda mais que não teria ninguém para ajudar, mas ela escuta um som estranho debaixo da cama, e quando olha, parecia uma mão, como se alguém estivesse deitado na cama ao lado do seu pai, e quando ela percebe, aparece um cara muito louco sem pele, e ela fica desesperada porque não sabe de onde ele veio, e ela começa a andar pelo hospital, porque poderia dar uma falecida de leve, mas por sorte ou azar, aparece o médico Charles, e pergunta porque ela estava andando por aí, ela tenta contar o que viu, e diz que a enfermeira nunca aparece quando ela precisa, e o médico diz que ela precisava ficar calma, e contar o que aconteceu, mas ele estava com uma cara muito esquisita, como se soubesse de tudo, e ele a leva para sua sala, para tomar um pouco de café e se acalmar, Ela conta o que viu, e ele explica que naquele quarto, alguns anos um paciente sofreu uma queimadura, e ficou maluco, e com tudo isso, ele arrancou a própria pele, e nisso ele acabou falecendo, mas seu espírito continuou vagando por ali, e Lucy não sabe se ele estava brincando, porque ele estava falando aquilo com muita calma, e não preciso nem falar que no momento que ele falou isso, eu já teria mudado de andar só para começar, e isso se não começasse a escutar barulhos, eu colocaria o meu pai nas costas e meteria o pé, e o médico diz que atenderia outro paciente e levanta, sendo que aquele hospital era vazio, e nisso ela fica sozinha mais uma vez, e decide dar uma olhada para ver se o espírito havia sumido, e agora estava tudo calmo, o problema é que no corredor ela começa a sentir uma presença estranha, vindo do escuro, e quando pisca, o falecido aparece na frente dela, e agora ela só poderia correr, porque a cada piscada era uma infartada, ela se esconde no armário de bagunças, e procura por algo para se defender, o problema é que o local estava muito escuro, e mesmo pedindo ajuda ninguém respondia, então ela teria que enfrentar a criatura sozinha, e saindo do lugar tudo voltou ao normal, mas ela sabe que a qualquer momento aquele velho poderia aparecer, e quando chega no quarto do seu pai, ele estava desaparecido, então ele poderia ter sido pego, e do nada aquele cara todo melado puxa o pé dela, mas ela estava com um bisturi na mão, e dá 37 bisturizadas de leve nele, mas quando a luz acende, por acaso era seu pai que caiu da cama, então acho que essa história não terminou tão feliz, porque ele deu uma falecida de leve, e o espírito mequetrefe ainda estava solta, e galera, isso que dá ela não seguiu o canal, porque senão ela saberia enfrentar os espíritos e monstros mequetrefe, então se você não quiser terminar pior do que ela, deixa o like, porque hoje foi algo mais tranquilo e mais leve, mas pior que tá, sempre pode ficar, então deixa aí que nível de terror que vocês gostariam de ver, porque amanhã a pegada vai ser diferente, agora vou nessa, nos segue nas redes sociais e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known, don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk alone.